Base para o notebook LC4E Material em ABS Apoio retrátil antideslizante Sendo ergonômico e confortável Possui 4 ângulos de ajuste Superfície de malha em metal Duas portas USB adicionais Display digital e painel de controle Seis opções de velocidade Possui 4 coolers e 3 modos de LED E é compatível com notebook de até 17 polegadas Música 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 Tchau, tchau.